Galera, de acordo com o Tudum, em sua primeira semana de estreia, One Piece conquistou impressionantes 18,5 milhões de visualizações. Vocês tem ideia do que é 18 milhões? É mais do que São Paulo inteiro assistindo esse negócio. E é óbvio que ia ficar em primeiro lugar no streaming, superando Stranger Things e Vangie. E aí galera, Targa Moitinho com vocês novamente. Hoje bora falar sobre a adaptação de live action de One Piece da Netflix, que acabou se tornando um sucesso estrondoso após o seu lançamento, batendo o recorde já gigantesco de outras séries. Essa conquista é simplesmente bizarra, já que as adaptações de anime da Netflix têm sido historicamente fracassos críticos e comerciais. Death Note que eu diga, e sim, nada supera o nível de ruindade dessa aí. Mas a adaptação de Cowboy e Bebop também foi muito bem sucedida em falhar miseravelmente. Que negócio sensual. E fora da Netflix também, meu Deus do céu, nem se fala. O Cavaleiro do Zodíaco só não superou o Dragon Ball Evolution, porque o mundo não ia sustentar outra catástrofe do tipo. Então, no final das contas, é um milagre que One Piece tenha se dado bem. Acho que dá pra todos os fãs de anime, seja lá qual for ele, comemorarem por essa ocasião. Pois olha só, alguém realmente apaixonado estava envolvido no projeto. Um milagre? Não sei. Mas, afinal, One Piece mereceu essa atenção toda? E eu digo que sim, mereceu. Pois, em relação a tudo que tinha de errado em outras atrocidades feitas por Hollywood, esse aqui corre pro outro lado. E isso porque, como eu disse, tem alguém apaixonado envolvido. E quem é essa figura? Emma Sullivan. Essa mulher foi a salvação dessa série. Deveriam agradecer a Cristo por eu ser quem eu sou, porque precisam de mim. E acho que muito do que veio pro pódio final não teria 1% do charme que teve se ela não estivesse na direção de tudo. Ela, inclusive, falou sobre como ela tentou ao máximo traduzir as emoções do anime para o live action, reconhecendo as limitações existentes. Ela, por exemplo, reconheceu que o live action não permite as cenas de ação e expressões faciais malucas que podemos ver no anime. E, obviamente, não traduz bem, até porque é muito diferente. Mas ela trabalhou o suficiente aqui pra não matar o carisma junto com essas bizarrices do material original. E ela conseguiu adaptar muito bem algumas coisas que eu nem achei que ia pra série. Tipo os Dendemushis, esses caracões malucos. Os bichinhos são iguaizinhos ao Geralt do Bão Esponja. E ficaram legais demais na série. Então, pessoal, mesmo com essas coisas surreais, você consegue acreditar no que está acontecendo na tela. Não fica falso. Você não se desconecta do que está acontecendo na tela. Eu achei isso maravilhoso, porque a própria Ema disse que a equipe da série optou por uma abordagem mais autêntica, justamente para manter tudo bem incrível. E aí tem outra série da diretora. Inclusive, outro acerto seria você já deixar aquele like e se inscrever aqui no canal pra receber os novos vídeos. Já curtiu aí? Então, bora continuar. Ah, e tinha até uma galera com medo do CGI, mas ficou perfeito para os momentos mais fantásticos da história, como o alongamento do Luffy ou o desmembramento corporal do Buggy, parecendo muito suave e realista. Então, fica tranquilo que deu tudo certo. Agora, galera, não existe adaptação boa sem a aprovação da pessoa que está por trás da obra original. Isso é quase uma lei do universo. Você pode perceber 90% dos casos onde o escritor ou diretor ou sei lá quem não está envolvido em um novo projeto relacionado à sua obra autoral, dá tudo errado. Mas aqui, parece que não cometeram esse erro, com a glória do Senhor. A equipe criativa trabalhou em estreita colaboração com o criador original de One Piece e Tiro Oda, para garantir que a série permanecesse o máximo fiel possível. Isso faz tanta diferença. É muito bom isso. Às vezes, o coração da parada simplesmente desaparece no meio de tantas cenas de ação e de tanto visual. E eu te pergunto por quê? Porque não tem um mínimo de respeito à visão da pessoa que criou o negócio. É muito feio isso, gente. Não dá para entender. Mas, enfim, graças a Deus a Netflix estava de bom tom quando concedeu essa obra. Agora, vamos falar um pouquinho do elenco. Pois é, se tem uma coisa que se destaca e brilha nessa série, é o elenco. Cada ator aqui dá o seu máximo para incorporar as características que tornaram os personagens originais tão amados. E você consegue ver isso nas telas. Esse rapaz que contrataram para fazer um Luffy, gente, esse menino é o âmbito do carisma. Que escolha perfeita para interpretar o personagem. E não é só ele, tá? Você consegue ver que todo mundo ali está achonado no papel, em cada papel ali. E ainda traz uma emoçãozinha aqui e ali para a gente. Agora, eu sei que parece que eu estou muito puxando aqui o saco dessa série. Ela é perfeita? Óbvio que não. Acho que o roteiro tem, sim, suas falhas. E acho que podiam ter encurtado um pouco a duração de alguns episódios, que querendo ou não, se arrastaram um tantinho. Mas eu não vou negar. Eu me diverti muito mais do que eu pensava assistindo essa primeira temporada. E fico feliz que eles não estragaram mais um anime bom. O visual, os figurinos, o cabelo. Só de lembrar o quão ruim podia dar, eu fico leve. Portanto, eis aqui meu veredito. Quebrou a maldição, sim. E quem discorda, tá errado. Desculpa. Sinto muito. Na verdade, não sinto, não. Mas então é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa adaptação. Podia ser melhor? O que vocês fariam diferente se pudesse? Deixem aí nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para receber os novos vídeos. Ah, e comentem aí qual filme ou série que vocês gostariam de ver por aqui no canal. E por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.